E aí, Fael Detona, desse jeito as novinhas vão uma loucura, hein, vagabundo? Eu mexendo no celular e ela chega no chão, tô olhando hipnotizante, mente trai soeira Quem derrubou o copo Nimi só pra casar o assunto Mal sabe ela, minha mulher tá vendo, parada na porta do toalete Não sabe nem com o que ela tá mexendo, é checkmate, é machete Pumbum na minha cara de uma morena safada, minha mulher com uma quadrada na bolsa se aproximando Grudou no cabelo, preenso a cara na mesa, sacou a peça de surpresa e já vem falando Não quero nem saber o que que tu tá querendo, já é de uma cota que eu tô ali na frente Tu me trombou na porta do banheiro, tu foi pra se retocar, eu fui carregar o pet Não é o perfume a chave da Mercedes, o tal do bigodinho eu traço o erro Não vem dizer que se atraiu por ele, porque perfume de bandido é dinheiro Não vem dizer que se atraiu por ele, o DJ Nenê vai explicar pra você Não vem dizer que se atraiu por ele, bagulho doido E aí Fael Detona, esquecendo a vinheta hein, vagabundo Tchau 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 Tchau